Não é assim, só funciona se for, rotaciona um pouquinho e trago para cá. Ontem à noite eu passei muito tempo no celular, jogando Free Fire. E por isso, hoje à noite pela manhã eu acordei com uma forte dor aqui na região do pescoço e vim aqui para o barulho e me atender. Beleza, vamos lá. Vamos ver aqui, ele disse que está com o pescoço doendo, vamos localizar onde é realmente a dor. Assim dói? Dói. Dói aonde? Coloque a mão onde dói. Aqui, ok. Levante aqui. E aqui dói? Dói. Pronto. Toca aí onde está doendo, toca onde está doendo. Aqui, pronto. Então ele tocou o dedo aqui, então já localizamos que a dor que ele está sentindo é na C7, cervical 7. E faz sentido, porque ele ficou muito tempo assim, então terminou causando um bloqueio na C7. Então vamos agora fazer esse desbloqueio, tá certo? Cuidado do Anderson aqui que passou a noite toda no celular fazendo uma coisa importante, jogando Free Fire. Entreguei. Tá lá, vamos lá. Pronto. Então eu quero localizar aqui a C7, localizei, tá? Vem aqui, ó. Aqui é a C7, tá? C7, depois da C7, vem a T1. Aonde tem aquele carocinho, aquela protuberânciazinha, tá bom? Então aqui, o que é que vai se fazer? Eu vou rotacionar a cabeça dele um pouquinho, tá? Localizar aqui a C7. Tá dando pra ver o dedo aí certinho? E na apófise transversa aqui, ó. Eu vou colocar meu dedo aqui, pressionar, tá? Pressiono, ó. Pressiono aqui e trago a cervical dele pra cá, tá? O pescoço pra trás. Um pouquinho rotacionado. Não é assim. Só funciona se for rotacionar um pouquinho, ó. E trago pra cá. Eu faço do outro lado também, porque esse queixou, que a dor tá bem no processo espinhoso. Aqui. Localizei aqui. Coloquei a minha mão, a mão no ombro, o cotovelo no ombro aqui. Coloquei a minha mão assim e vou, ó, pressionar e trago pra cá, tá? Tô mais uma ajeitada. Faço o alongamentozinho pro lado, tá? Soltou mais. Pro outro, tá ok? Ele se queixou também que tava doendo a extensão. Eu rotaciono um pouco e movimento o pescoço dele, ó. Ok. Pronto. E agora, como é que tá, Anderson? Parou de ver de doer? Não tá doendo. Beleza. E a extensão? Aliviou. Aliviou, pronto. Não é nenhum milagre, mas tirou o bloqueio. Aí tem que esperar o sistema nervoso acalmar pra restabelecer aqui a coluna, a vértebra que foi desbloqueada. Mas o alívio é imediato. Faz de novo aí. E aí? Não tá doendo nada. Onde tava doendo? Extensão? Aliviou bastante. Aliviou bastante. Beleza? Tá aí. Um ajuste paracervical pra aquelas pessoas que passam muito tempo no celular com uma postura no computador. Tá? Toda questão é postura. Cabeça é muito baixa e tal, assim. Isso tá transformando uma doença chamada pescoço de texto. Então, muito cuidado com a postura. Beleza? Ah, ah. Pera aí. Você gostou? Dê o seu like, curta, compartilhe, me siga no Instagram e se inscreva lá no YouTube. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.